Maldade Debaixo do chão, cap, você também Vem acabar com o meu sossego na roça No céu da sua boca, onde tudo fica assim Porque essa noite a lua é toda nossa Debaixo do chão, cap, você também Vem acabar com o meu sossego na roça Acabou o seu sossego Acabou o seu sossego Caiu no próprio laço, apertou o meu braço Ficou de pé na cama e ainda na cama me deu um abraço Ela cresceu de bota e eu cresci descalço Eu já pintou no campo, mas foi no seu campo que eu fiz o meu laço É que eu saio de casa às três e eu só chego aí às seis Minha vida era pã, talvez, olha só o que você fez Porque eu não acredito mesmo Se você não é só um atriz É que eu tiro só de um intenso O pafão francês, nossa casa é feminina Exato, não vai ter diferença com esse Não atua, não escuta, sou jeito por ver a minha colomina Quem vê a vida de hoje até acha que não leva na brincadeira É que o moleque da cidade colou na fazenda e comprou vários dados Só pra ter a voz pra mim, um beijo do amor e um cavalo ao seu lado Eu tiro a bola, chapéu, a fivela pra te enlouquecer No céu da sua boca, onde tudo fica bem Porque essa noite a lua é toda nossa Que peço nunca toca que você também Vem acabar com o meu sossego na roça No céu da sua boca